E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área, vim falar de uma gigantesca oportunidade, aliás, do maior concurso para a área da psicologia do Brasil. Ceará está sendo bastante agraciado agora nesse momento de retomar dos concursos e nós temos o seguinte aqui do lado, vocês conseguem acompanhar comigo, uma quantidade muito alta de vagas para a área hospitalar, nós temos 55 vagas, concurso da FUN Saúde Ceará e um cadastro de reserva gigantesco de 110 pessoas. Isso significa que, na medida em que forem criando outras localidades para a FUN Saúde e forem surgindo as necessidades para o psicólogo hospitalar, mais pessoas serão chamadas. É um concurso gigantesco, gente, nós estamos falando de uma remuneração inicial tão grande quanto, perfeito? Lembrando, Banca FGV, nós já dominamos essa banca diversas vezes, nós já trabalhamos com ela, quem está no curso está recebendo os cadernos da FGV, seja da área de atualidades, da área de assinológico, português e, claro, da nossa área de psicologia. Mas não é só psicologia hospitalar, quem não? Tem também vaga para psicólogo organizacional e aí são 5 vagas mais 10 de cadastro de reserva. Professor, qual vai ser mais concorrido, qual vai ser menos? Entra no nosso grupo que você vai entender direitinho a dinâmica e a estratégia que nós estamos adotando. Maravilha! Se você quiser mais informações acerca desse curso, entra no nosso site, na descrição do curso, vocês encontram isso. A prova vai ser no dia 24 de outubro, então tem muito tempo, minha gente, muito tempo daqui até lá. Para quem está começando a estudar agora, para quem está terminando a faculdade, tem tempo e para quem já tem uma certa experiência. Vai entrar, gente, com título de especialista, sei lá, mestrado, doutorado, experiência profissional, residência, não sei. Mas também eu garanto a vocês, na lista final nós vamos ter aquela pessoa pelada, sem nada, sem nenhum título. Por quê? Porque tem muita vaga, então se garantam de verdade nas questões. A prova de títulos vale relativamente pouco se nós formos comparar com o peso da psicologia, por exemplo, que é a nossa praia, é a nossa casa. Nós não só vamos fazer o melhor, porque nós sempre fazemos isso, como também nós queremos mostrar que nós podemos conquistar todas as vagas. Ninguém aprovou até hoje mais na FGV do que nós aqui do Psicologia Nova. Maravilha! Qualquer dúvida, comentário, sugestão, conversa com o Batman, que ele vai ter um prazer enorme em te orientar, em horário comercial, claro. Um abraço, fica com Deus, até os próximos vídeos de análise de editais. Tchau!